Cego, abusado, fica tranquilo jovem É o hit da cidade, tá ligado né pai? Exclusivo, Luiz Henrique, divulgações Lembra daquele dia, que eu te falei na cama Tudo que eu sentia, e que o pai te ama Aí tu botou fé, né? Quando rebolou, tu sentando com carinho O papai gambou, então quica, então quica Desce rebolando, bem gostoso na malise Então quica, então quica Desce rebolando, bem gostoso na malise Então quica e contrai, então quica e contrai Eita novinha, tu tá machucando o pai Então quica e contrai, então quica e contrai Eita novinha, tu tá machucando o pai Então quica, então quica Desce rebolando, bem gostoso na malise Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na malícia E tá o terror, e tá o terror, Lucas Moura na batida Lembra daquele dia que eu te falei na cama Tudo que eu sentia e que o pai te ama Aí tu botou fé, né? Quando rebolou, tu sentando com carinho O papai gambou, então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na malícia Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na malícia Então quica, então quica, eita novinha, tu tá machucando pai Então quica, então quica, eita novinha, tu tá machucando pai Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na malícia Então quica, então quica, desce rebolando bem gostoso na malícia